Dia dos namorados EletroSom, presentes incríveis, tudo com os menores preços e parcelas. Tablet Samsung com processador quad-core, só R$ 449,00 ou R$ 44,90 mensais. Seu amor vai curtir esse Samsung Dual Chip com TV digital, só R$ 399,00 em 10 sem juros. E a minha gama tá com um descontão. Chapa titânio ou máquina de corte, só R$ 149,00 cada, em 10 sem juros. Preço é o mínimo que a gente faz. É EletroSom! EletroSom!